A gente tem a sensação de que vai ter um pedacinho de cada um que participou aqui para que a gente possa somar para a BRZ e desenvolver um produto para o nosso cliente final. Mas acho que o ponto principal mesmo é a questão do futuro, falar futuro. A gente pensar o que o nosso cliente vai estar pensando daqui a 20 anos. O que vai existir daqui a 20 anos? E já desenvolver um produto para isso. Então acho que esse foi o maior desafio e acho que é a melhor sensação que a gente pôde ter aqui junto. É inovador, sem dúvida. Apesar de nós estarmos envolvidos diariamente nesse processo, colocar no papel o caminho, colorir esse quadro aqui, clareia muito mais. Essa inovação vai fazer com que nós nos tornemos referência realmente no mercado. Eu tenho convicção de que isso vai acontecer. O que me chamou a atenção realmente na BRZ foi ser diferente. Então a empresa que inova já nas suas questões de projetos, de forma de como construir o empreendimento, não teria por que parar e não inovar a nossa relação com o cliente e com os nossos terceiros também. Que é o que a gente estava fazendo aqui e mapeando para ter uma solução de uma experiência ampla desse cliente, ele sendo acompanhado desde o início até o final e depois do final e trazer experiências boas de cada um para chegar em um aplicativo exclusivo para a BRZ, como a construtora se propõe a ser. A inovação, porque eu vim do mercado e eu não vi isso ainda no mercado. Você trabalhar junto com a parceria futura, até com a Caixa Econômica Federal, de fazer o próprio cliente ser independente para fazer essa aprovação de crédito, é uma coisa que eu estou impressionado e eu acho que tomara que dê certo. A gente pensava que a gente conhecia todo o processo, só que quando a gente foi mapeando a jornada do usuário, a gente viu muitos gaps, onde o cliente ficava às vezes sem uma informação. A gente está falando de uma fase muito importante dentro da vida do nosso cliente, que é a aquisição do primeiro imóvel. Então, a gente olhou esses gaps de oportunidade, mapeamos essas oportunidades e a gente vai agir justamente nisso. Isso aí vai ser a definição do atendimento premium. A gente vai acompanhar de perto o cliente desde o primeiro momento e a gente vai conseguir dar feedback para ele instantâneo e na tela do celular, que a gente não vive sem hoje em dia. Então, ele vai estar ali acompanhando o processo dele com a gente desde o primeiro contato até o final e ainda depois da entrega. Ele vai estar lá no aplicativo vendo o status. Puts, meu crédito está sendo aprovado exatamente nesse momento. Em mais ou menos 2, 3 dias úteis, eu vou ter a validação de toda a documentação que eu subi no aplicativo. Eu vou saber se meu crédito vai estar aprovado ou não. Ah, depois que eu comprei o meu imóvel, eu vou ter a minha área, a área do meu apartamento. Então, eu vou poder fazer a gestão do meu condomínio se eu quero arrogar um salão de festa, uma churrasqueira. Então, para o usuário vai ser muito melhor. E, claro, tem um mundo atrás desse desenvolvimento do que a gente está fazendo aqui que o usuário não tem nem noção. A descoberta vem através de uma imersão profunda com a participação desses profissionais. É conscientização e é um modelo construtivo, não é um modelo linear. Mas é um modelo que você vai construindo passo a passo com a ajuda de todos. Tem técnicas de design thinking, design de serviços e também de pensamento centrado no ser humano. Então, eu entendo aquilo que é desejável, aquilo que é factível do ponto de vista de tecnologia e construção de inovação, de solução. E também aquilo que vai trazer rentabilidade para o negócio. Mas muito aproximando para o cliente lá na ponta. Então, é a busca dessas lacunas e a mitigação disso, entregando uma experiência diferenciada.